Olá gente linda, hoje eu vou fazer sopa de feijão preto para janta, vem comigo. Já coloquei o feijão no liquidificador com água e deixo bater muito bem, certo? Eu deixo bater muito bem esse feijão, pois eu não couro para fazer a minha sopa. Por isso que eu deixo bater muito bem, certo gente linda? Agora vou ligar o fogo, isso, vou acrescentar a panela de pressão no fogo. Minha panela é pequena, como vocês podem ver aí no vídeo. E vou colocar a manteiga para dar início ao tempero da sopa. Isso, dê uma mexidinha. A manteiga já está derretida. Isso, agora eu vou acrescentar o alho, arroz. E vou acrescentar também a cebola, ceboia. Mexo tudo muito bem para refogar bem, certo? Isso, com cuidado para não queimar a cebola nem o alho, certo gente linda? Agora eu vou acrescentar os legumes, batata, cenoura e chuchu. Legumes, sanayura, papas, chayote. Agora eu vou misturar tudo muito bem para pegar o tempero, certo? Vamos acrescentar o feijão, que já está liquidificado. E vamos colocar açafrão, açafrão, pimenta do reino, pimenta negra, sal, sal, coentro, cilantro. Agora vamos dar uma mexida. Isso, quando estiver fervendo, coloca o macarrão. Isso, está fervendo, pode colocar o macarrão. Deu uma mexida, tampe a panela e deixe na pressão por 4 minutos, certo gente linda? Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixe o seu comentário. E não esqueça de deixar o like, certo gente linda? A sopa já está pronta. Agora é só saborear na sua janta, essa deliciosa sopa de feijão preto. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente linda. Um forte abraço fraternal para todos que vão ver esse vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente linda. Um forte abraço fraternal para todos que vão mirar esse vídeo. Deus abençoe a todos grandemente. Deus abençoe a todos grandemente.